Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu comecei o vídeo muito baixinho, porque eu vou aprontar com a minha sogra. Vocês viram no vídeo de ontem que a abençoada me colocou pra caçar uma onça, só que ela me botou na trilha do atirador, pra tirar o amor que ela tem por mim. No final do vídeo, ela declarou guerra mundial contra mim, porque ela disse declaradamente que me odeia. Então vocês deixem o like nesse vídeo, porque eu não sei se eu vou sobreviver a ele. Vocês compartilhem e comentem, pelo amor de Deus, que eu sobrevivo. Vou contar pra vocês o que eu tô pensando em fazer. Eu tô aqui editando, pessoa bonita, e eu pensei em fazer assim, Matheus, o que você acha? Ela tá lá atrás lavando roupa. O que você acha de eu ficar perturbando ela? Você é folgada. Bem folgada. Bem folgada. Eu vou começar a pedir as coisas. Ah, me alcanço um copo d'água e começar a reclamar de tudo, só pra ver a reação dela. Ela tá merecendo, né? Porque ela tá passando pra lá e pra cá com uma cara de cu. Né? Ela fica de cara de bunda, né? Fica. Meu, não faz... Gente, não faz... Nem um dia que eu tô aqui. E ela já tá me olhando de cara feia. Tá. Já me botou no caminho do atirador, me mentiu da onça, que eu não botei fé nessa onça, ela tá teimando que tem onça. Não sei se tem também, não. Eu acho que não tem onça. Mas então eu vou fazer isso, gente. Eu vou tentar trollar ela dessa forma. Mas eu não sei se eu vou sobreviver. Porque a bicha tá braba comigo. Eu não sei o que eu fiz pra essa mulher. Eu vim pra casa dela, eu acho, né? Sem avisar, né? É. É tipo isso. Né? Tipo, eu e o Jonathan vamos... Vamos, 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 pegamos o carro e viemos. É? Chegamos de surpresa. Do nada. Então eu acho que esse é o real motivo de ela estar mais braba ainda. Porque eu não sou folgada, né? É. Mais ou menos. Não, não é, não. Não, não é, Jana. Não é, Jana. É. Então vamos ao vídeo. Matheus, acha um lugar que a câmera fique, que ela não desconfie que a gente tá gravando. Tá. Vou dar uma olhadinha. Deixa aí. Gente, vou, vou, vou colocar a câmera. Como não é colocar? Vou. Colocar. Porque quem bota é galinha. Então é colocar. Não solta. É grosso aí, filho. Então coloca a câmera. Numa posição que ela não desconfie. Antes que ela passe aqui de novo. Que ela acabou de passar lá fora. Ô, sogra. O que foi? A senhora pode fazer um favorzinho pra mim? Que favor? É que eu tô editando pro Jonathan aqui. Eu precisava de uma cadeirinha pra eu esticar meus pés. Porque tá doendo minhas perninhas aqui, ó. Estão dobrada. Eita, a unha é brava. Carma. Não fique brava comigo. Eu só pedi um favor, sogra. Por que a senhora tá tão brava? Pode surtar meu dedo. Pode surtar meu dedo ali, sogrinha. Eu não levei pro coração. O que a senhora falou lá. Olha, nem me responde, Matheus. Sai a passo. Bem louca. Você tá muito forgada. Só fica pedindo as coisas. Mas eu pedi uma coisa só, sogra. Levanta, levanta pra cá. Nossa, só pedindo a pedreira. Você tá pregada aí? Olha, sogra, já que a senhora tá tão brava. Faça uma coisa, então. Por favor. Fazer o quê? De novo? Não, pega um copinho d'água ali só. Ui, que mulher é chata. Essa preguiçosa que não levanta. Não, só... Não, mas não é. Mas é essa água do filtro? Ah. É do filtro? É da torneira. Mas a senhora nem serve. É da torneira. Nossa senhora. Não vai torcer ali, fica só pedindo. Mas eu... Parece que tá colada no seu sofá. E que não levanta? Meu Deus, quanta grossilha. Nossa, eu pedi um copo d'água gelada. Vai gostar. Vai lá. Eita, mas isso daqui parece água deprivada, sogra. Deus, Olivia. Ô, sogra, sabe o que eu gosto de comer depois do almoço? Eu gosto de comer um docinho, a senhora não sabe o que essa? Eu não sei, nem quero saber o que você gosta de comer. Meu Deus. A senhora não precisa ser grossa assim comigo. Eu tô sendo louca, tentando trocar uma ideia com a senhora. Você tá sendo folgada. Você só tá me mandando. Não, não tô. Eu tô pedindo. Eu tô... Não tô, Bateu, suda, por favor. Só pedindo. Só pedindo. Mas não levanta fazer nada. A senhora quer fazer aqui pra mim? Não, quero não. Então. Então me sirva. Eu tô pedindo tudo por favor. Não tô mandando a senhora não. Vem pra cá, vou mandar. Oxi. A senhora vai deixar as comidas lá tudo abertas, sim? Vou deixar. Vocês vão comer assim. Vai tá enchendo a mosca lá, sogra. Vai lá tampar, então. Meu Deus. Isso, eu tenho que vir pra cá. Eu não vim pra cá pra você ser escrava. Eu também não sou a tua escrava. É. Mas vamos ter que chamar o Janto pra conversar. Porque eu vou contar pra ele. Eu vou nem 24 horas que eu tô na casa, senhora só me dá umas patadas. Nem 24 horas que tá aqui e nessas 24 horas que nem chegou ainda, só me mandou fazer as coisas. Pegar água, pegar cadeira, pegar não sei o quê. Falar que a comida tá ruim. A senhora tá pisando no ar-condicionado aqui, né? Que é quente, né? Compre pra mim, então. Isso. Tem mosquitos, hein, sogra. Miserável. A senhora não tem repelente, não? Não tem, não. E como é que você mata os mosquitos aqui? Não mata, eu deixo eles. Sério, você acostumou com eles? Já. Eu não quero acostumar com eles. Ô, sogra, aproveita que a senhora tá indo lá fora. Recolhe a roupinha lá que eu estendi no varal. De novo, eu não vou recolher. Ui, eu tô cansada. De tanto que você fica mandando eu pra lá e pra cá. Eu tô pedindo pra senhora. Mas eu não vou, mas eu não vou. A senhora tá indo lá fora, custa recolher a roupinha lá fora. Eu não vou. Não vou, é você. Vai lá pro cerco, hein. Pra você ficar nervosa, sogra. Eu só tô pedindo um favor. Não vim pra cá pra incomodar, não. Vim só pra pedir um favor pra senhora. Mas só tá incomodando, só tá mandando. Ó, desligou. Até o computador desligou aqui pro cá de senhora. Não tá possível. E essa cadeira aqui é muito alta pra você ter. Eu quero um banquinho mais baixo, não tem banquinho mais baixo? Não, tem. E a senhora vai ficar encostada aí na moreta? Não, vai lá. Não, vai lá. Vou ficar aqui. E as comidas, tudo no nosso panel. Vai lá, tampe, guarde. Opa, sei lá. Tá dando uma defenda? Aumenta o braço? Ai, só que essa cadeira que a senhora me deu aqui é muito alta pras minhas pernas. Eu não aguento. Tem que ser uma cadeira mais nivelada, assim, ó. Mas não tem. Ai, queria tanto um docinho. Nossa, eu adoro almoçar e tomar um... Olha a chave, fica a marca aqui. Eu adoro tomar uma... Almoçar e comer um docinho, sogra. A senhora não tem nada? É açúcar, só. Açúcar não dá. A senhora não sabe fazer um docinho com açúcar? Faça um docinho pra mim. Faça, faça um docinho pra mim, sogra. Não vou usar doce nenhum. E essa comida aqui, você vai comer? Eu não vou comer essa comida. A senhora, isso aí não é comida, isso aí é lavagem. Eu vou guardar aqui pra você comer de tarde, de noite, na janta. Porque aqui todo mundo come essa comida que eu faço. Só você que fica reclamando que é ruim e não faz. Essa água... É que eu não gosto. Sogra, a senhora tem que entender. Que eu... Essa água você vai... Vai tomar? Pediu pra tomar? Eu não vou tomar. Toma, então. Tô de saco cheio com você já. Matheus, me defenda. Meu, eu não vou brincar. Ô, sogra, pra que tanta violência? Porque você é cogeada. Eu vou contar pro janta tudo que a senhora tá fazendo. Eu vou contar primeiro pra ele. Vou contar pro janta. A senhora jogou na minha cara. Vou contar que você fica só sentada, só mandando. Achando que eu sou tão empregada. Vou contar pra ele. Meu Deus do céu. Você vai se ver com ele, Lili. Eu só tava pedindo o favor pra senhora jogar água depois da minha cara. Você pediu pra mim e põe água pra você tomar ali, eu coloquei. A senhora não precisava ter feito isso. Não precisava. E aí, agora eu vou falar pro janta que ele vai achar que eu tô mentindo, que a senhora não jogou água em mim. Mas eu joguei. E eu vou jogar quantas vezes você ficar me mandando, eu... Mas a senhora tem que entender que eu tô mandando. Tô pedindo, por favor. Por que que você não vai pra fora fazer alguma coisa lá fora? Porque eu tinha que... Eu tava fazendo as coisas do janta. O janta pediu pra eu arrumar os negócios pra ele, né? E aí, eu tava pedindo pra senhora me ajudar. Minhas pernas estavam doendo aqui. Você tá muito cargada. E eu só tô com vontade de comer um docinho. O que a senhora vai fazer com essa panela? Vou dar na minha cabeça. Mas por que? Ai, Jesus amado.